Meus amores do signo de peixes, estava com saudade de vocês, vamos lá! Nascidos e nascidas no signo de peixes, sol, lua, ascendente, vênus no signo de peixes, você que é a pessoa especial do seu coração é do signo de peixes, está aqui essa leitura pode ressoar com você em formato espelho também. Leitura atemporal, qualquer momento que você vê essa leitura, essa mensagem ressoar, ela é pra você, ok? Meus amores, que a minha luz possa encontrar a sua luz e que eu possa te ajudar nessa jornada, abrindo caminho para os nossos guias e mentores espirituais, mestres e sanadores, seres de luz, o pai, a mãe, a fonte, Deus, agradecendo ao universo, a espiritualidade e ao destino pela guia e a intuição nessa leitura. Pedimos agora a conexão com a luz do signo de peixes, para quem tem sol, lua, ascendente, vênus no signo de peixes, ou está aqui porque é conectado com alguém do signo de peixes. Com gratidão e luz, vamos começar? Qual é a sorte e destino do signo de peixes, por favor? Com gratidão e luz. Recordo que sou um ser que trabalho para a luz e para a espiritualidade, falo apenas daquilo que me guiam e direcionam os mestres espirituais, guias e sanadores, seres de luz, o pai, a mãe, a fonte, Deus, gratidão. Qual é o destino para o signo de peixes? Peixes, eu já vou organizar aqui a ordem da mesa. Aqui nós temos dois arcanos que caíram já... Perdão, um arcano, dois arcanos que caíram virados aqui, ó. Logo em cima da vela e do incenso. O eremita, o carro. Maravilhosa energia, hein? Os arcanos maiores vieram virados com tudo. A outra carta que caiu virada foi o sete de espadas. Então ele vem aqui embaixo do eremita, tá? Agora nós temos o nove de espadas. O quatro de paus. Dois de copas. Seis de paus. Cinco de espadas. Seis de espadas. Tem mensagem aqui, hein? Tá com a cronologia bem estendida. Vamos lá. Três de paus. Oito de paus. Nem o arcano da corte. A estrela. Por que vocês estão sem arcano da corte? Meus amores, as minhas leituras, na parte de cima, nós temos a terra alta, tá? A influência da espiritualidade sobre a sua vida. Como está o seu cenário de vida com base na energia espiritual. Na linha central aqui, que veio vazia por enquanto nessa leitura. Eu vou dar uma chance ali de cair algum arcano da corte, porque nós estamos sem. Os arcanos da corte, que vem nessa linha, eles significam a sua relação com você mesmo e com o outro, tá? Ela não foi revelada aqui nessa leitura. Não sei por que motivo. Isso nunca acontece. É bem atípico. E na linha, na terra baixa, aqui na linha de baixo, nós temos aqui a sua cronologia passado, presente, futuro, recente, tá? Não é um passado estendido, pode às vezes trazer alguma questão com base naquilo que você passou muito tempo atrás, mas é muito difícil. Normalmente é uma cronologia atualizada. Eu vou embaralhar o deck mais uma vez e dar mais alguma chance aqui, tá? Porque é muito difícil passar pela leitura, sim, sem um arcano da corte, um único, pelo menos, que possa simbolizar uma energia. Pedimos a energia dos arcanos da corte, espiritualidade, por favor, com gratidão e luz, uma guia e orientação para a luz de peixes, o clã de peixes, espiritualidade, por favor. Seis de ouros. Tem uma prosperidade muito grande aqui, peixes. A influência espiritual muito forte, uma travessia aqui para muitos de vocês, uma travessia bem profunda. Mas é muito estranho não falar sobre a sua relação com você mesmo ou com o outro, né? Os enamorados. Ok, já entendi. Peixes, com gratidão ao universo. O amor está no ar, tá? Já vou falar assim. Signo de peixes que tem conexão com escorpião ou com ares. Deve dar uma olhada nas leituras lá. O arcano dos enamorados. Ele é bem difícil de aparecer e ele apareceu, acho que foi na penúltima previsão de escorpião e na última previsão agora de ares. Na penúltima de escorpião e na última de ares. E, se não me engano, apareceu o signo de peixes na previsão de ares. Então, se vocês têm aí alguma conexão, dá uma passada lá no vídeo, no último vídeo do signo de ares, tá? Pode ter alguma mensagem para você lá. Meus amores, vamos começar pelo eremita. O eremita, ele vem trazendo aí a influência da espiritualidade em uma fase de iluminação, tá? Para o signo de peixes. Existe aqui o arcano maior do carro ao lado do eremita, que o carro pode ser uma mudança. Ou uma mudança de vida, de estilo de vida, tá? Uma pessoa que muda o estilo de vida da noite para o dia. Eu vejo muito essa questão de estilo de vida aqui, tá? Ó, eu vejo... Não vai servir para todos aqui, mas eu já vejo, já vou falar. Piscianos, assim, que de repente levam um estilo de vida mais sedentário, mais tranquilo, gosta de... Se entrega a alguns vícios, alguns prazeres e tudo mais. De repente, ele vira a vontade dele de cuidar da saúde, de largar mão de alguns vícios ou moderar os vícios. E começa a ter um estilo de vida mais saudável, prática de exercício, eu não sei. Eu vejo uma disposição muito grande de peixes em relação a ele ter um motivo para buscar vida, sabe? E buscar vida no sentido de bem-estar, de qualidade de vida. Então, aqui, existe uma necessidade de peixes de melhorar a qualidade de vida. E para outros tantos, existe uma vontade de peixes, sabe? Quando junta a fome com a vontade de comer, de melhorar de vida. Meus amores, aí nós temos aqui... Eu tô falando com um pouquinho de dificuldade, tá? Que eu tô me adaptando a um aparelho ortodôntico, meus amores. Eu não vou ficar falando assim a vida inteira, não. Mas eu também não posso parar as atividades de vocês. Então, me dê aí... Me dê um desconto para essa e para a próxima semana até que eu me adapte, tá? São duas semanas só de adaptação. Meus amores, aí nós temos aqui o arcano maior dos enamorados. E por que eu coloquei o arcano maior dos enamorados aqui na linha dos arcanos da corte para vocês? Porque eu pedi uma guia e um direcionamento em relação à energia de vocês, com vocês mesmos e com os outros para a espiritualidade. A espiritualidade mandou os seis de ouros. Seis é o número da celebração da contemplação divina. A bênção de Deus, tá? E aí, como aqui não mente, a espiritualidade, ela não mente. Não mente nunca, jamais. Nós temos uma, duas, três, quatro vezes aparecendo o número seis na leitura de vocês. Tá? O seis na cabala, ele é o número da contemplação da vitória da celebração. Peixes, muito bem. Esse encontro de almas aqui, que está previsto para vocês, é um encontro físico, tá? Então, assim, às vezes você descobre algo sobre a sua alma gêmea e você sabe que você não vai encontrar ela nessa vida. Que a sua alma gêmea, ela segue um caminho que é diferente do seu. E como vocês vieram para cá, para cumprir um propósito de vida, uma missão de vida. Então, a gente cai na conformidade que a sua alma gêmea, ela está nessa missão e que você está em outra missão. Mas, temos a eternidade para nos encontrarmos. Então, está tudo muito bem, tudo muito tranquilo. E vida que segue. Mas, não é o caso de peixes, tá? Eu vejo aqui peixes que estavam, incluso nesse cenário mais fisicamente tóxico, sabe? De, tipo, desleixo com o corpo, desleixo com os cuidados pessoais, se entregando a vícios, hábitos alimentares que não são saudáveis e tudo mais, ele mudando. E muito vem aqui da influência desse encontro de alma gêmeas. Peixes já estava desanimado. Esse encontro de alma gêmeas, peixes, ocorre em qualquer idade que você tenha, tá? Seja você jovem, seja você adulto, seja você ancião, seja você... A idade que você tenha, esse encontro de almas, ele ocorre antes da sua partida. Aqui, eu acho que, para muitos de peixes... Eu acho não, meus amores, corrijo. Eu vejo que, para muitos de peixes aqui, já havia um desânimo em relação a encontrar sua alma gêmea. Esse desleixo todo aqui, que eu vi, ele está muito correlacionado ao desânimo de achar que você vai partir desse plano sem fazer a travessia com a sua alma gêmea. Aí, nós temos aqui, ó, a roda, que é a sua vida realmente mudando, tá? Da água para o vinho, do vinho para a água, como você quiser aceitar, por causa dessa pessoa. Eu vejo aqui pessoas até com mais idade, tá? Eu estou falando aqui na faixa dos 50, 60 mais, que passaram uma vida inteira, talvez bem acompanhados ou não, mas que desistiram aqui, que agora, na travessia de vocês aí, vocês encontram esse ânimo de vida, de fazer uma travessia ao lado da sua alma gêmea. Muitos aqui já estavam desacreditados de alma gêmea e vão ter uma surpresa muito grande do universo. A numerologia 10, confirmando a palavra universo, é o número universal, o número do universo é 10. Eu falei isso esses dias numa previsão, gente, acho que fazem duas ou três, acho que foi previsão de Libra. O número 10, toda vez que você quiser se comunicar com o universo, pronuncia o número 10. 10 e fala o que você quer falar para o universo e fecha com 10, tá? Então você fala 10, conversa e despede falando 10, gratidão falando 10, ok? No final, 10 no começo, 10 no final. O universo é numérico, os anjos são numéricos e a espiritualidade, ela conversa conosco de uma forma muito numérica. Por exemplo, muitos de vocês, ao pesquisar o que significa o anjo 6666, vocês vão ter uma surpresa muito grande, uma mensagem que está guardada lá para vocês, vocês vão ver. E que não é, não tem nada a ver com religião, com coisas negativas, muito pelo contrário, tá? Super positivo. O número 6 é o número de celebração na Kabbalah. Meus amores, temos aqui também a estrela, o portal da estrela. A estrela abrindo o portal de luz para vocês. Então é uma união muito abençoada pelo universo e pelos seus guias divinos, os seus guias, e incluso também pelos seus ancestrais, algo que vem realmente para trazer muita mudança na sua vida, tá? Aqui é ancestralidade, mudança, a roda girando a mudança, né, gente? A roda e a mudança, elas vêm junto realmente para mostrar para você que é impossível você seguir da forma que você está seguindo, tá? Sem o amparo da espiritualidade. Aqui muitos de vocês encontram a alma gêmea, outros que já encontraram a alma gêmea e que por algum motivo aqui, ó, a chama se apagou, essa chama renasce, tá? Então você que já está no relacionamento, só colocar o incenso aqui, meus amores, porque ele acabou de queimar. E eu não faço a leitura sem incenso, porque é o elemento ar. Quem me pergunta aqui na mesa, nós temos água, fogo, ar e a terra representado pelos cristais, tá? É uma comunicação com os elementos. Vamos lá. Voltando para a sua alma gêmea, aquilo que realmente importa para vocês, esse encontro aqui traz grande mudança de vida para vocês, tá? Então nós temos aí mudança de vida no campo físico, mental e no campo espiritual. Aqui eu vejo um desapontamento, é na linha de passado. Eu já estou indo aqui para a nossa cronologia, tá? Então aqui na sua linha de passado, eu vejo um desapontamento, uma tristeza muito profunda no campo de decepções amorosas, tá? Claro que muitos de vocês não estão nessa energia, mas aqui teve uma decepção, um corte sendo feito brutal na vida de vocês, tal. De repente perdeu a comunicação com essa pessoa, ou foi ignorado por essa pessoa, essa pessoa, ou essa pessoa ignorou você, ou você ignorou essa pessoa. E aqui tiveram motivos muito íntimos que fizeram esse corte, tá? São motivos muito familiares, amores. Eu vou falar o que eu estou vendo aqui, porque aqui a carta do 4 de Paus, ele simboliza a família, tá? Então aqui pode ser que para muitos de vocês, essa pessoa que te decepcionou, que te desapontou, que foi embora, foi por causa de questões de influência na família dela, tá? De repente, não sei, a família não aceitava, ou essa pessoa trocou você por uma outra família, abandonou a sua família para ter uma outra família. Para outros de peixes, aqui a decepção veio através da forma como a família dessa pessoa te tratou, e houve essa desconexão de um amor do passado por questões relacionadas à família, tá? Aqui, desculpem o silêncio, eu estou canalizando a mensagem. Teve dessa decepção uma união, tá? Uma união próspera de outras pessoas. Então, o que acontece aqui que eu vejo? Peixes em um sentimento que ele carrega já, que ele está trazendo, de se sentir injustiçado. Quando, na verdade, ele recebeu um livramento, por quê? A compatibilidade sua com essa pessoa que te decepcionou, não é igual com essa pessoa, que essa, entendeu? Que ele fez a família, ela fez a família e tudo mais. Então, aqui, para você, foi um livramento. Para outra pessoa, pode não ter sido um livramento. Ah, mas ele tem, ou ela tem uma união estável com outra pessoa e deu certo, e poderia ter sido eu. Se fosse você, não teria dado certo, porque não existia uma compatibilidade aqui, tá? A gente tem aqui espadas e paus. Esses elementos, eles não combinam entre eles. Então, aqui, o que que mostra? Essa pessoa foi embora para ser feliz com outra família? Ou foi embora para ser feliz? Foi. Ele é feliz, pode ser feliz e tudo mais, porque existe uma compatibilidade lá. Mas se tivesse ficado aqui com você, eu não teria sido feliz. Então, você não tem que chorar por uma felicidade que você não teria, imaginando que seria sua. Entende, peixes? Eu vejo aqui... Eu sei que não vai ressoar com todos vocês, mas o que que eu posso fazer é o que eu vejo, tá? Eu vejo aqui muitos de peixes chorando por algo que nem você ia ter do lado dessa pessoa. Porque aqui eu vejo que você e essa pessoa, a incompatibilidade ia uma hora aflorar. Existe uma incompatibilidade aqui que é... Você acha que terminou por causa de família. Mas não é família, é incompatibilidade. De repente, vocês poderiam estragar o caminho um do outro, a missão do outro. E aí houve essa desconexão por esse motivo, tá? Outro grupo de peixes, eu tô falando agora, que não tá nesse cenário. Vamos lá, cortou esse cenário, vamos pra outro cenário aqui que eu vejo. Em um passado recente, vocês tiveram um encontro com uma pessoa que vocês se desconectaram, tá? Essa pessoa, ela deu um tempo pra ver se você realmente é uma gêmea dela. Ela se afastou pra te ver de longe. Atenção. Então, peixes, você que teve uma conexão, pode ter sido rápida ou longa com uma pessoa, terminou recente, mas sente que essa conexão continua e que essa pessoa é sua alma gêmea, tem grandes possibilidades sim aqui, tá? Só que aí o que que acontece? Essa pessoa, ela se afastou de você. Eu vejo uma energia de afastamento pra ela poder olhar de fora da caixa e ter uma visão ampla do seu cenário de vida e avaliar se quer você ou não. Eu vejo uma pessoa muito mental entrando. E aqui, é o espião, mas é um espião positivo. Então, é uma pessoa que espia você no campo positivo, no campo de admiração, no campo de te analisar. Um olhar analítico, mas no sentido de analisar pra te proporcionar felicidade. Então, aqui eu vejo uma energia muito positiva entrando. Peixes que não tá nessa energia, que tá saindo dessa energia de desconexão do passado. Desconecta logo e entra logo nessa energia aqui, ó. Que ela tá muito presente pra vocês e muito linda e forte, tá? Nós temos a presença da carta familiar do quarto de paus, a carta do dois de copas, a união das almas. E aqui nós temos almas gêmeas. Atenção, sempre, gente, os enamorados vêm acompanhados do dois de copas. É sensacional isso. A espiritualidade, ela realmente, ela não decepciona, né? Vamos lá, meus amores. Novamente, o número seis, no seis de paus. É a comemoração no seu campo físico material, tá? Aqui a gente tem você se sentindo campeão. É um sentimento de vitória. Vitória, tá? De vitória. De luta, pós-luta, vitória. É um sentimento aonde você vai olhar e vai ver todas a sua volta bem, incluso você. Eu vejo peixes aqui que já tinha fechado as portas total pro amor, sabe? Total. E aí chega um... Olha aqui o cupido. Ele chega com tudo, peixes. Eu não sei o quanto você tá fechado pro amor, peixes, mas... Ninguém escapa da flecha do cupido, viu? Ninguém. Uma hora, a casa cai. Vamos lá, meus amores. A energia dos cinco de espadas é a energia aonde você está se preparando pra essa travessia, tá? Existe aqui uma determinada preocupação sua e desconfiança em relação a essa pessoa que tá chegando na vida de vocês. Pra quem tá nesse cenário. A parte financeira de dinheiro de vocês só vem aqui no final da leitura, tá? Agora não adianta. A espiritualidade quer falar de romance. Por isso que não mandou ninguém, nenhum dos arcanos da corte. Ninguém. Ninguém, ninguém veio. Essa travessia te causa algum transtorno mental e no sentido de você ficar muito tensa ou tenso. Preocupado. Em como as pessoas ao seu redor vão aceitar essa situação, tá? Eu vejo alguém aqui mais preocupado com o que a filha e o filho vai pensar desse romance do que ficaria preocupado com o que o próprio pai e a própria mãe pensaria. Pra alguns de vocês, tá? Eu vejo vocês criando uma nova concepção em relação a relacionamentos e a felicidade no amor. E essa nova concepção, ela favorece esse encontro dessas almas gêmeas, tá? Muitos vão entender o que é o amor verdadeiro aqui a partir desse momento. Então, peixes, não desanima. Não deixa a peteca cair, ok? Cuida de você mesmo. Volte-se pra você mesmo agora. Volte-se pros seus altos cuidados, tá? Seu corpo, sua alimentação, sua mente, sua paz de espírito, a sua meditação, a sua contemplação interior. É muito importante esse momento. Vamos lá. Oito de paus com seis de ouros. O oito de paus é a carta da velocidade maravilhosa. Quando nós temos o oito de paus abaixo da roda da fortuna, é uma mudança muito repentina, rápida, brusca. Brusca, perdão. É um cenário de vida que vira da noite pro dia de uma forma muito rápida, ok? Nós temos aqui o oito de paus simbolizando a velocidade. Então, você sai dessa zona de conflito, de pensar o que os outros vão pensar e tudo mais e, sabe, chuta o balde. Vai ser feliz? É isso que eu vejo, tá? Esse cara aqui, ele embarca na felicidade de uma forma muito rápida. Ele desconfia, ele olha pra trás, mas na hora que ele resolve ir, ele vai embora. Ele vai pra luz, tá? Ele esquece o passado e vai pra luz. Eu vejo essa transição de vida, essa alma gêmea chegando de uma forma rápida e repentina. Provavelmente, os seus ancestrais e a espiritualidade mandam essa alma gêmea de uma forma muito rápida e repentina, pra você não ter tempo de dizer não. Justamente por causa das questões do passado que fica te atazanando a mente. Muito bem, meus amores, o final da leitura de vocês, nós temos uma mudança repentina no oito de paus e nós temos uma abertura no seu campo financeiro, tá? Uma fonte de renda maior chegando, uma contemplação de renda, uma contemplação... Aqui pode ser muitos de vocês contemplando carta de crédito, pode ser muitos de vocês contemplando o retorno de rendimentos, de investimentos. Eu vejo retorno do tempo e do esforço daquilo que vocês investiram no campo material. Não vejo questão relacionada à justiça aqui, tá? O arcano da justiça não apareceu, nem o dois de espadas, nem ninguém daqui da corte de espadas. Então nós temos aqui uma energia muito limpa de algo chegando assim pra vocês, tá? No campo material, assim, ó. A mão da espiritualidade tá doando, tá? Levando pro seu futuro aí uma questão, uma celebração material em cima do ouro muito grande. Provavelmente essa energia de celebração e sorte no dinheiro, nas finanças e tudo mais, vem na próxima leitura, porque hoje, gente, não é dia dos namorados, mas o amor está no ar pro signo de peixes. Pisciano, pisciana, que é romântico, romântica aqui. Eu adorei essa energia de romance e de amor de vocês, tá? Acho que o coração que eu fiz, viu, atraiu as almas gêmeas. Eu fiz esse coração com lenço e atraiu as almas gêmeas pro signo de Ares. E agora veio as almas gêmeas de novo, pulou aqui pra vocês, de uma forma muito única, pura e verdadeira. Pra mostrar pra vocês que vocês devem realmente confiar na força do amor, o amor existe. Da mesma forma que você, peixes, é capaz de amar, de ter um oferecimento puro, verdadeiro, leal e sincero, a outra pessoa também tem essa capacidade. Às vezes, na vida, a gente passa por decepções, por traições, por constrangimentos e por rejeições, porque faz parte do nosso processo de aprendizado nessa escola de almas que se chama Terra. E nós precisamos aprender, é um momento necessário, é um momento de aprendizado. Nós precisamos conhecer todas as dores. Quando a gente é criança, você não conhece todas as dores? A dor do corte, a dor da queda, a dor da batida, do trauma físico, né? A dor do puxão de cabelo, a dor do beliscão. Por quê? Porque isso faz parte, você guarda essas memórias sensoriais na sua mente. Igual as memórias que nós temos dos traumas psicoemocionais, das questões psicoemocionais da nossa vida. A gente guarda essas memórias, são normais, mas você não precisa sentir a todo momento essas memórias. Elas tiveram o tempo e o espaço geográfico delas no passado. Vários portais foram abertos e fechados desde lá. Você já não é mais a mesma pessoa desde então. Essas outras pessoas já não são mais as mesmas. Já partiram. Então agora é a hora, é o momento de peixes compreender que o mesmo amor que você tem pra oferecer, outra pessoa também tem pra oferecer pra você. Desfrutem desse momento de amor, de contemplação. Essa energia aqui muito positiva, material, tá? Muito próspera. E uma saúde material, uma saúde financeira muito próspera chegando aqui até vocês. Provavelmente vai vir na nossa próxima leitura. Eu desejo a vocês, peixes, toda a sorte do mundo. No amor, nos negócios, no trabalho, nas suas oportunidades. E vamos agradecer essa leitura linda. Essa guia e orientação dos nossos mestres abençoados. Agradecer quem ainda de peixes que não está nesse cenário de contemplação, felicidade e alegria. Pode deixar o seu nome no final de cada dia. Eu vejo todos os comentários. Sempre tem um incenso, uma vela e uma oração aqui pra vocês no canal da Ana, tá? Pode deixar lá que a gente sempre lê. A gente, eu principalmente, tá? Eu leio todos, todos os comentários. Tem assessor também, mas eu leio. Meus amores, vamos agradecer aos guias e mentores espirituais, mestres e sanadores, seres de luz. Agradeço ao destino. Agradeço ao universo. Agradeço a fonte de Deus. Agradeço a você que está aqui iluminando esse canal com a sua luz. Namastê, signo de peixes, leitura linda, hein? Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.